Wonderful Life É maravilhosa, é fantástica essa música, né? O que eu queria falar, senhores, é o seguinte, né? Estou vendo que a maioria de vocês, a maioria de nós, né? Estamos acordados aí para a vida, de modo geral, né? Mas aqui vamos falar de política, como sempre, né? Politicando. Preste atenção, tá? Nos vereadores que ficam assim, ah, vamos fazer uma mudança na educação, vamos trazer uma inovação para a educação, vamos trazer uma... E nunca fala o que é, entendeu? Tem alguns, poucos, vereadores que estão viajando aí para fora do Brasil para trazer inovação, tecnologia, né? Ah, vamos trazer novidade de lá de fora para cá. Não adianta. Não adianta. Vai aqui no Marizal, aqui, ó, no Colégio Fusco. Vai no Solito, lá no Palmas. Vai no Malu, lá perto da Sharp. Vai tentar implantar... Um exemplo só, tá? Desses colégios aqui. Vai tentar trazer uma implantação lá da China para colocar aqui. Não vira. A gente sabe que não vira. Ninguém aqui é bobo. Entendeu? É com você que eu estou falando. A gente não é idiota. Vamos abrir os olhos. Entendeu? O vereador fala assim, ah, vamos trazer uma inovação para a educação, né? Aí o pessoal aplaude, acha bonito. Ah, não é. Que inovação que é essa? Qual que é o seu plano? É assim que funciona. As coisas mudaram. Entendeu? Vai no colégio lá. Vai valorizar. Vai fazer uma grade... Uma base de grade... Como é que fala? Curricular. Né? Vai melhorar o material das professoras, dos alunos. Fortalece a escola. Hoje a gente vê a escola fazendo programa para levar alunos para a escola, né? Levar família. A escola é para ser um... Sabe um... É para ser uma coisa sagrada, vamos dizer assim. É para a pessoa sentir vontade de ir para a escola. Não é para ir para a escola. Para ir para a escola porque tem um evento lá. Que evento pode ter na escola, além de educação, de aprender a ler e escrever? Entendeu? De uma coisa cívica. Ah, vamos fazer um negócio aqui para... Sabe? Está virando o clube da turma a escola. É para a criança, para o adolescente. Ir para a escola é motivado. É para o professor dar aula motivado. Então a mudança começa aí. Começa você na sua casa com seus pequenos. Você está entendendo? Aí eles vão passar essa cultura para outras crianças, vão levar isso para a escola. E as coisas vão se desenvolvendo, vão sendo formados como gente, vão ser criados, educados como pessoas. Sabe? Não sei. A minha ideia é essa. Entendeu? Tem vários caminhos aí. É uma casa sentar e conversar com especialista, com secretários, com pessoas mais inteligentes do que eu. Não é ficar essa patifaria aí de vereador viajando para os Estados Unidos para trazer inovação para a educação. Aonde? Isso não existe. Tá? Isso tem que mudar.